Amém meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, vamos abrir as nossas bíblias em Mateus 15, hoje nós vamos falar a respeito do encontro daquela mulher cananeia com Jesus, vamos ver o que podemos aprender com esse encontro, o que há aqui para nós nessa noite, amém meus irmãos, eu vou iniciar a leitura a partir do versículo 21 de Mateus 15 e nós vamos até o versículo 28, diz assim a leitura da palavra de Deus, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada, ele porém não lhe respondeu a palavra, e os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós, mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, 25, ela porém veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me, então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ela contudo replicou, sim Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, e desde aquele momento, sua filha ficou sã, amém meus irmãos, vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai nosso que estás nos céus, nós clamamos a ti mais uma vez, ó Deus, invocamos o teu nome, no nome do teu filho Jesus, ó Pai, pedimos, ó Pai, que nessa noite, assim, ó Pai, como este livro está aberto, o teu santo livro, abra também os nossos corações, ensina-os, ó Deus, ensina-nos a compreender a tua palavra, ó Deus, ó Senhor, retê-la em nosso coração com fé, abre, ó Deus, esse texto a nós, ó Deus, para que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer nos comunicar através dele, ó Deus, ajuda-me, ó Deus, pois eu sou tão fraco, ó Deus, e tão cheio de corrupções e falhas, ó Deus, ó Senhor, mas se o Senhor se agradar nesta noite, o Senhor pode falar, ó Espírito Santo, através desse pobre vaso de barro, edifica o teu povo, ó Pai, faz o teu reino avançar, que o seu povo seja conformado à imagem do teu filho Jesus Cristo, ó Pai, fala conosco, ó Pai, nessa noite, fala, Senhor Jesus, conosco, como o Senhor falou com essa mulher, é o que nós te pedimos, amém, 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 meus irmãos, o capítulo 15 do Evangelho segundo Mateus nos apresenta um contraste muito marcante, ele começa mostrando um grupo de pessoas, escribas e fariseus, que chegam até Jesus fazendo perguntas que procediam da sua incredulidade, depois, nessa passagem que nós lemos, Jesus retrata um segundo episódio em que uma mulher chega para ele em fé, fazendo súplicas, humildemente, Jesus estava então em Genezaré, como o nosso texto diz, em Marcos, em Mateus 14, 34, chegam então os escribas e fariseus, aqui no comecinho de Mateus 15, e perguntam, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? pois não lavam as mãos, quando comem, então Jesus lhes responde, e por que transgrediz vós também, os mandamentos de Deus, por causa da vossa tradição? Deus ordenou, por exemplo, honra o seu pai e sua mãe, mas vocês dizem, aquilo que o pai e uma mãe de um homem, poderia aproveitar dele, ele prefere fazer daquilo uma oferta ao Senhor, esse homem já não precisa honrar nem seu pai e nem sua mãe, então assim, vocês invalidam o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens nos quais foi ensinado, é o que Mateus, é o que Isaías diz, em vão me adoram, Jesus diz, ensinando preceitos que são mandamentos de homens, e tendo convocado a multidão, ele diz, escutem, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai da boca, é isso que contamina o homem, essa pergunta, essa resposta de Jesus deixou os fariseus completamente escandalizados, mas também deixou alguns dos seus discípulos perplexos, eles não entenderam bem o que Jesus queria dizer com isso, Jesus os toma de canto e explica claramente, o que você come depois é lançado fora, isso não contamina o homem, o que contamina o homem é aquilo que procede do coração dele, são os pecados dele, então nós chegamos ao nosso texto, a partir do versículo 21, que diz assim, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon, perceba que Jesus não disse que ele foi para Tiro e Sidon, mas que ele retirou-se para os lados, ele ainda estava no território de Israel, mas ele foi para os lados da fronteira de Tiro e Sidon, e é lá que sai essa mulher clamando a Jesus, que vai ao encontro dele e dirige essas palavras que nós lemos aqui, é interessante que Mateus chama essa mulher de Cananeia, mas Marcos, na passagem paralela ao nosso texto, que é Marcos 7, versículo 24 e 30, ele diz que essa mulher era grega, de origem sirofenícia, como explicar isso? Ela era cananeia, ou era grega, ou era sirofenícia? A explicação é o seguinte, meus irmãos, Marcos diz que essa mulher era grega, ou seja, que ela era uma gentia, que ela não pertencia à região de Israel, mas ela pertencia à região de Tiro e Sidon, que os gregos chamavam de Fenícia, e porque essa região, ela já havia feito parte do território da Síria, em algum momento, havendo sido conquistado pela Síria, a Síria havia anexado esse território, e porque atualmente ela fazia ainda fronteira com a Síria, os habitantes dessa região eram conhecidos como sirofenícios, então é por isso que Marcos a chama de uma grega, de uma gentia, de uma sirofenícia, enquanto Mateus a chama de uma cananeia, porque os judeus chamavam aquela região, os gregos chamavam aquela região de Fenícia, mas os judeus chamavam aquela região de Canaã, e os seus habitantes de Cananeu, isso é mais uma daquelas características marcantes desses dois evangélios, Mateus e Marcos, Mateus escreve o seu evangelho para os judeus, Marcos escreve os seus evangélios para os gregos, e essa é uma boa prova de como funciona isso. Então essa mulher, ela era uma mulher da região de Tiro e Sidon, ela vai até o Senhor, como diz o nosso texto, e ela clama, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela fala, ela fala, ela clama apenas para ouvir o silêncio de Jesus. A Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu a palavra, contudo, a mulher continuou a gritar, continuou a ir atrás de Jesus, clamando, clamando, seus discípulos se incomodam com aquela situação, mas na frente nós vamos ver porquê, e eles chegam até Jesus e falam, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus que a princípio não havia respondido, porque os discípulos vão lá e o instigam, ele se vira para a mulher e lhe responde, mulher, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A primeira resposta de Jesus, ou seja, resposta nenhuma, o silêncio, foi um pouco embaraçoso, a mulher clamou, Jesus não respondeu nada, mas essa segunda resposta foi dura e muito desanimadora. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo assim, eu só fui enviado às ovelhas da casa de Israel, você não é uma delas, eu não vim para você, não sei porque você está clamando a mim. Talvez, de algum modo, nós pudéssemos pensar que Jesus achava que isso fosse suficiente para calá-la. A mulher não desiste, ela insiste. Ela, depois de resposta tão dura, o texto diz que ela não desistiu de forma alguma, ela insistiu, ela não se deu por convencida. E aí o nosso texto diz o seguinte, ela porém, veio até ele e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Essa é a terceira vez que ela clama, mas qual é a resposta daquele que é humilde, de coração, daquele que é manso? Ele, pela segunda vez, responde à mulher e diz, não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Se na primeira resposta de Jesus, ele não responde nada, fica em silêncio. Na segunda, ele diz para a mulher que ela não é uma ovelha, daquelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Na terceira resposta, ele é ainda mais duro, ele a humilha. Ele diz para aquela mulher, olha, você não é uma filha, você é só uma cachorrinha. Jesus chama aquela mulher de cachorra. O Senhor se dirigiu àquela mulher como os judeus do seu tempo, costumavam a se dirigir aos gentios, chamando-os de cães, pela sua ignorância, idolatria e impureza. E agora, quem não seria abalado por uma resposta como essa? Outras pessoas sim, mas essa mulher não. Ela insiste. E em a resposta dela, a réplica dela, a essa resposta de Jesus, a terceira súplica dela, é uma das respostas mais surpreendentes de toda a Bíblia. Está escrito, ela contudo replicou, sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Essa mulher fez com essa resposta, algo que ninguém nunca na Bíblia conseguiu fazer. Essa mulher pegou Jesus na palavra dela. Na palavra dele. Nós vemos por diversas ocasiões na Bíblia, em que os judeus, os fariseus, vinham até Jesus com perguntas capciosas, buscando pegá-lo, buscando alguma coisa de que o acusar. Por exemplo, o capítulo 15 de Mateus, o versículo 2, começa com uma dessas perguntas. Eles perguntam, por que é que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? E a resposta de Jesus sempre era das mais maravilhosas e sábias possíveis. Jesus falou, e por que vocês? Por causa de, para guardar a tradição dos homens, vocês transgridem o mandamento de Deus. Noutra ocasião, em Lucas 20, no versículo 22 a 25, eles chegam até Jesus novamente com essas perguntas capciosas. Eles perguntam, é lícito dar o tributo a César? E Jesus fala, me dá aqui uma moeda. De que é essa infigia aqui, essa inscrição? Eles prontamente disseram, de César. E Jesus diz, então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus sempre dava respostas maravilhosas. Em João 8, dos versículos 4 a 7, trazem aquela mulher apanhada em adultério. E eles dizem, Senhor, o que nós faremos com essa mulher? Na sua lei, Moisés mandou apedrejá-la, mas o Senhor, o que é que o Senhor manda que nós façamos com essa mulher? E ele diz, aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Jesus calava os seus adversários completamente. Todos aqueles que vinham com perguntas capciosas, Jesus os calava definitivamente. Mas essa mulher pegou Jesus na palavra dele. Quando Jesus diz que aquela mulher é apenas um cachorrinho, ela lhe replica dizendo o seguinte, Sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. É como se ela estivesse dizendo assim, sim, Senhor, é verdade. É verdade que eu sou apenas uma cachorrinha. E que não é bom que o Senhor pegue os seus pães, e como pai, que esses pães estavam destinados aos seus filhos, dá esses pães aos cachorros. Porém, ainda que em sua casa eu não seja filha, mas seja apenas uma cachorra, dá-me do teu pão, das migalhas que caem da tua mesa, porque os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu não sou filho, eu sou apenas uma cachorrinha. O Senhor não é meu pai, mas é meu dono. Não é bom que o Senhor me dê o pão, mas me dê apenas as suas migalhas, porque as suas migalhas me bastam. Jesus disse, você é apenas um cachorrinho. Eu não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela falou, sim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Eu não estou pedindo como filha. O Senhor bem disse que eu não sou. O Senhor disse que eu sou só uma cachorrinha. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Eu sou só uma cachorrinha, mas o Senhor é o meu dono. Me dá as suas migalhas. John Gill, o Batista, comentando essa passagem, ele disse que a mulher clamou por migalhas de misericórdia. Certamente que as migalhas de Cristo são mais do que suficientes para nós. Será que nós podemos hoje, como essa mulher, reconhecer a nossa condição e clamar por migalhas de Cristo? Migalhas de misericórdia, migalhas de salvação, migalhas de perdão, migalhas de socorro. E a resposta de Jesus mostra a aprovação dele a essa mulher. E, sobretudo, revela o próprio coração amoroso dele. Ele diz, ó mulher, grande a tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento, a filha dela ficou sã. O tempo todo, Jesus estava apenas testando a fé daquela mulher, estimulando a perseverança dela para, no fim, lhe fazer o bem. Jesus a humilhou apenas para exaltá-la, para, no fim, usar de misericórdia para com ela. Então, agora nós vamos ver um pouco mais de perto as súplicas dessa mulher e a resposta de Jesus. Vamos ver o que nós podemos aprender com as súplicas dela e com a resposta de Jesus. Então, vamos começar com a súplica insistente dessa mulher. Ela suplicou a Jesus três vezes, no versículo 22, 25 e 27. Três súplicas. A primeira súplica dela está no versículo 22, Mateus 15. Ela diz, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Primeiramente, ela chama Jesus de Senhor e filho de Davi. Isso mostra que essa mulher, ela tinha um certo conhecimento da lei de Deus, da palavra de Deus, porque esses títulos, Senhor e filho de Davi, são títulos messiânicos. E aí nós percebemos aqui que ela não era uma pessoa totalmente ignorante acerca de quem Jesus era, mas que ela já tinha algum conhecimento. Como Marcos registra, na passagem paralela, ouvindo a respeito dele, ela ouviu a respeito de Jesus e foi até ele. De onde proveio esse conhecimento dela? Então, nós temos mais ou menos aqui, nós temos pelo menos duas alternativas. A primeira delas, é que essa mulher ouviu falar de Jesus por meio da multidão, por meio de algumas pessoas que porventura tiveram contato com ele, ou pela fama de Jesus, que era muito grande naquele tempo e se espalhava por todos os lugares, então ela foi até Jesus. Essa é a primeira opção. Mas eu particularmente sou mais inclinado à segunda opção, que é, essa mulher provavelmente ela era uma prosélita da religião judaica, portanto ela estava familiarizada com as escrituras do Antigo Testamento, com a esperança da vinda do Messias e com os sinais que se seguiam. E mais especificamente, essa posição é reforçada pelo fato de que esses dois títulos que ela usa, Senhor e Filho de Davi, são títulos messiânicos tirados do Salmo 10, Salmo 110. Salmo 110 é o salmo mais citado de toda a Bíblia. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha todos os teus inimigos por escabela dos teus pés, e assim por diante. Senhor e Filho de Davi, é os títulos que aquele Salmo atribuem ao Messias, e são os títulos que essa mulher atribui. Quando ela chega até ele e diz, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. A primeira lição, então, que nós aprendemos aqui, é que todo conhecimento o conhecimento verdadeiro de Cristo, leva as pessoas a realmente virem a ele. E por meio disso, nós podemos saber se nós próprios, se vocês, crianças, se todos vocês que estão aqui possuem o conhecimento verdadeiro de Cristo, vocês vêm a ele, vocês entendem a sua necessidade de compaixão. Não é apenas um conhecimento teórico, mas um conhecimento que se põe em prática, não é apenas uma fé teórica, mas uma fé que age, uma fé que opera. Sobretudo, meus irmãos, a fé verdadeira, ela sempre tem a Cristo em mente. O olho da fé, olha para Cristo, ele vai até Cristo, como essa mulher foi. ela vai até ele e diz, Senhor, filho de Davi, ela clama por compaixão. Se nós temos uma fé que não nos leva a clamar por compaixão, não é a fé verdadeira, não é a fé bíblica. A segunda súplica, a segunda parte da primeira súplica, ela diz assim, Senhor, tem compaixão de mim. Após chamá-lo de Senhor, após chamá-lo de filho de Davi, ela lhe faz uma súplica. Ela fala, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E a princípio, essa súplica nos parece um pouco estranha, não? Porque quem é que está endemoniada? É a filha dela. Mas como ela diz, Senhor, tenha compaixão da minha filha. Ela não fala assim. Ela diz, Senhor, tenha compaixão de mim. Ela pede compaixão para ela, mas é a filha dela. que está endemoniada. É a filha dela que está precisando. E aqui nós entramos na nossa segunda lição. Que é, essa mulher estava intercedendo. Ela estava tão solícita em seu coração pela filha dela. Havia uma tal identificação com a menina, que é como se elas fossem uma só pessoa. de modo que quando ela vai clamar pela menina, ela clama por si. E clamando por si, ela clama pela menina. Ela intercede pela sua filha desse modo. Interceder é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro, é assumir os problemas do outro para si. Isso é intercessão. Aqui nós vemos uma mãe intercedendo por uma filha. e aí se torna imperativo perguntar, vocês pais, como tem agido? Se aprendermos com essa mulher, quando nós chegarmos diante de Deus, nós não vamos dizer, Senhor, tenha misericórdia da minha filha. Não que esse tipo de oração não seja lícita ou bíblica. Mas vejam como essa mulher clama. Ela diz, Senhor, tenha misericórdia de mim. a filha estava doente, a filha estava com problemas, atormentada, horrivelmente atormentada por aquele demônio, mas a mãe estava sentindo as dores. E eram essas dores que levavam ela a Cristo a clamar, suplicar, interceder pela filha dela. Ela clama, Senhor, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. a minha filha está horrivelmente endemoniada, está passando por momentos terríveis. Essa mulher intercede pela fé, ela intercede pela filha dela. Interessante que aqui, nossa passagem de Mateus 15, no versículo 23, ela mostra um outro tipo de intercessão, que é uma intercessão completamente ignorada por Cristo. Quando a mulher vem clamando, os discípulos de Jesus vão interceder por ela. Os discípulos chegam até Jesus para interceder por aquela mulher, aí dizem assim, Jesus manda essa mulher embora. Que tipo de intercessão difícil, né? Manda ela embora, ela vem clamando, ela vem dando problema. O Senhor Jesus ignora completamente esse tipo de intercessão, mas a intercessão por fé, ele atende, ele ouve. Então, pais, animem-se a interceder pelos seus filhos. Por que que os discípulos intercederam desse jeito por essa mulher? Porque eles não a amavam, ela só era um problema para eles. por que que a mulher intercedeu desse jeito pela filha dela? Porque o coração delas, filha e mãe, eram um só. E ela tem compaixão de mim. Um coração terno, um coração amável, um coração de uma mãe. Depois nós chegamos à segunda súplica. No versículo 25, a mulher vem novamente ao Senhor, o adora dizendo, Senhor, socorre-me. Veja, a princípio ela chama Jesus de Senhor e de Filho de Davi. Agora ela vai além, ela mostra a obra do Espírito Santo no coração dela, ela não apenas chama ele de Senhor e Filho de Davi, mas agora ela o chama de Deus. ela o adora, ela se prostra aos seus pés, ela o adora e ela novamente chama Jesus de Senhor, o que revela que o Espírito Santo estava trabalhando em seu coração, levando-a a prostrar-se aos pés daquele que agora era seu Deus e seu Senhor. Reconhecendo-o assim, dessa forma ela clama, Senhor, socorre-me e a terceira lição para nós nessa noite é que a verdadeira fé ela inclui uma submissão a Deus, a Jesus como Deus, como Senhor, aquele que é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, orar a um Jesus que é só Deus é uma idolatria, orar a um Jesus que é só homem é inútil, nós temos que orar ao Jesus Cristo verdadeiro, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para os irmãos é a brevidade dessa súplica, a mulher diz assim, socorre-me Senhor, uma súplica minúscula, duas palavras, não precisamos de orações longas para que Jesus nos escute, muitas vezes nós somos tímidos nas nossas orações porque nós achamos que temos que fazer aquela longa oração, aquela oração teologicamente correta, aquela oração em que nós estamos por assim vestidos numa armadura de reverência, mas essa mulher ela faz a súplica mais simples, socorre-me do que ela precisava, de socorro, o que ela pediu, socorro, socorre-me, duas palavras são suficientes quando são provindas de um coração que se rendeu completamente a Cristo, socorre-me, você está precisando de socorro nessa noite? você está precisando ser auxiliado, a sua fé cristã não é o que deveria ser, você está preso por várias amarras que lhe impedem de adorar a Cristo com todo o seu ser, de se render completamente ao senhorio dele, diga, senhor, socorre-me, clame, eu tenho medo, eu não sei se ele vai me aceitar, o coração de Jesus é eterno para receber os pecadores, nós vamos ver isso aqui, contudo, essa súplica dela, recebe a resposta mais dura, como nós vimos, Jesus parece não estar disposto a ouvi-la, pelo contrário, Jesus chama ela de cachorra, Jesus é duro com ela, Jesus parece indiferente, e muitas vezes não é assim conosco, as nossas orações parecem que nós estamos falando sozinhos, parece que Jesus está distante, o tempo todo, ele está solícito, o coração dele, meus irmãos, é muito mais terno, compassivo, do que o coração dessa mulher por sua filha, ele não está indiferente, ele só está estimulando a sua fé, ele só está fazendo você perseverar, muitas vezes ele te humilha, para te fazer o bem, ele diz para a mulher, não vou dar o pão dos filhos para os cachorrinhos, e a mulher se reconhece como uma pecadora, ela diz, sim senhor, ela suplica a Cristo três vezes, nas três vezes ela chama Jesus de senhor, é uma mulher completamente submissa a Cristo, e Jesus diz, você é uma cachorra, e ela diz, sou, sou de fato uma pecadora, sabe o que muitas vezes nos impede de vir a Cristo, nós temos o veredito de Cristo na sua palavra, ele diz, você é um pecador, não há nada que você faça que pode tornar você mais agradável a Deus, o único meio de você ser salvo é por Cristo, em si mesmo você é um miserável, pobre, cego, nu, desvalido, desamparado, mendigo, morto, em seus delitos e pecados, e você não diz sim senhor, pelo contrário, você fecha a cara e fica procurando algumas virtudes em seu coração, coisas boas com as quais agradar a Deus, meus irmãos, não são os nossos pecados que nos impedem de vir a Cristo, é a nossa justiça própria, é o nosso orgulho, nós não nos submetemos a Cristo, quando Cristo diz, você é um pecador, é inútil como um cachorro, você não diz sim senhor, e é por isso que você não vem a Cristo, a fé verdadeira inclui reconhecer a nossa condição de perdidos, mas nós nos comparamos, eu não sou tão mal como aquela pessoa, aquela outra sim cometeu isso, aquilo e aquilo outro, eu conservo certas virtudes, tenho certas boas práticas, boas obras, que me recomendam a Deus, tenho me esforçado para andar no caminho da justiça, não sou como aqueles que estão entregues, e todas essas arrasuações, de onde procedem? Da incredulidade, é a incredulidade que busca justiça em si próprio, a fé busca justiça em quem? Em Cristo, é só nele, como foi pregado hoje pela manhã, ela estende mãos vazias para receber o pão da vida, para receber as migalhas de Cristo, Jesus diz, você é uma pecadora, ela diz sim, mas veja, esse senso de pecado, de indignidade, quando é movido pela fé, não nos afasta de Cristo, pelo contrário, nos aproxima, ela vai até Cristo e diz, me dá as migalhas, me dá as suas migalhas, migalhas são suficientes, para quem tem uma grande fé, como essa mulher, essa fé, levou a mulher, ver que ela era pecadora, mas também levou ela a ver Cristo, como um grande salvador, as migalhas de salvação, são mais do que suficientes, para todo crente humilde, que se achega a ele, com súplicas, ele te saciará abundantemente, com as suas migalhas, imagine então, o banquete, como será, agora vamos para a resposta de Jesus, vamos enfatizar apenas a última resposta dele, e a última resposta dele é, ó mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres, e desde aquele momento, a filha daquela mulher, ficou sã, essa resposta de Jesus, mostra o coração terno dele, o coração amoroso dele, ele diz, ó mulher, ele chama a mulher de, mulher, se nós olharmos para isso, ou lermos essa passagem, com olhos desapercebidos, nós vamos pensar, que Jesus apenas, a chamou de uma maneira comum, como ele chamava outras pessoas, mas quando nós analisamos a Bíblia mais a fundo, nós vamos ver, que Jesus só chamava de mulher, aquelas mulheres, as quais ele amava, com amor especial, basta dizer para isso, que Jesus se referia a sua própria mãe, chamando-a de, mulher, é isso que diz João 19, 26, a pecadora, que foi pega em adultério, em João 8, 10, ele diz, mulher, onde estão os teus acusadores? ninguém te acusou? Aquela outra mulher, que tinha um espírito de enfermidade, 18 anos presa, Jesus olha para ela, se compadece dela, e ele diz, mulher, estás livre da tua enfermidade, quando Jesus a chama de mulher, o seu coração, está fervendo de amor por ela, primeiro ele a despreza, depois ele diz que ela não é uma ovelha, depois ele diz que ela é uma cachorra, mas tudo isso, é apenas a aparente rejeição de Jesus, aquela mulher foi, durante todo esse período, muito amada por Jesus, ela era mulher, ela era uma daquelas, porque em Jesus tinha um amor muito especial, ela era uma daquelas, a quem Jesus, pretendia se revelar, de maneira salvífica, Jesus diz, mulher, e em seguida ele diz, faça-se contigo como queres, e desde aquele momento, a fé, a filha daquela mulher, ficou sã, a súplica dessa mulher, fez muito mais, do que ela pediu ou pensou, quando nós vemos essa cura física, a filha dela ficando sã, e essa libertação física, nós temos que olhar para além, do mero físico e visível, o Senhor Jesus diz, pois as coisas de um tal modo na Bíblia, que essa cura física, essa libertação física, apontava para uma libertação maior, para uma cura maior, para uma cura da alma, para uma cura verdadeira, para uma cura mais profunda, e ambas, tanto a cura física, que a libertação física, a cura espiritual, e a libertação espiritual, todas operadas pela, fé, mulher, grande é a tua, fé, que possamos hoje a noite, meus irmãos, aprender, com a fé dessa mulher, estimulada, pelo seu conhecimento de Jesus, e a ele, reconhecendo os nossos pecados, crer nele, de coração, e receber nele, dele, muito mais, do que nós pedimos, ou pensamos, por fim, eu gostaria apenas, de fazer uma pergunta, aos irmãos, e nós já, chegamos a nossa, a nossa conclusão. A passagem paralela a essa, é Marcos, 7, do 24 ao 30, abram comigo rapidinho, Marcos, 7, 24, Marcos, 7, 24, diz assim, a palavra de Deus, está escrito assim, levantando-se, partiu dali, de Genezaré, para as terras de Tiro e Sidon, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, vamos agora raciocinar, vamos colocar nossas mentes, para trabalhar, você, iria para um lugar, no qual, você não queria, que ninguém lhe visse ali? Jesus, quando sai, de onde ele estava, Genezaré, e vai para os lados, de Tiro e Sidon, ele vai, para um lugar, onde ele não quer, que as pessoas, saibam, que ele está lá, por que ele fez isso? A resposta é a seguinte, meus irmãos, Jesus foi para ali, porque ele queria, ter um encontro, com uma pessoa apenas, com essa mulher, ele não queria, que outras pessoas o vissem, mas ele foi ali, especialmente, para se encontrar, com essa mulher, tal era o amor dele, para com ela, isso é visto, por diversas vezes, na Bíblia, certa vez, por exemplo, chega um homem, muito importante, de uma sinagoga, chamado Jairo, e diz assim, senhor, a minha filha está doente, em casa, vamos lá, e Jesus fala, eu vou lá, e vou dar saúde a ela, por que Jesus, foi lá na casa de Jairo? por que ele não falou para Jairo, como falou para o centurião? Pode ir, que a sua filha já está curada, Jesus foi, porque ele queria, se encontrar com alguém, no caminho, Jesus sai para a casa de Lázaro, de Jairo, ele está contando, os minutos, os segundos, e a multidão, o oprimia, o apertava, e de repente, Jesus para e diz, alguém me tocou, ele estava esperando, daquele toque, ele foi para lá, para receber, aquele toque, daquela mulher, doze anos, naquela oportunidade, Jesus vai ao encontro dela, ela vai ao encontro de Jesus, e ela é curada, a sua fé o curou, ainda um outro caso, na Bíblia, vamos abrir comigo? João 5, a cura do paralítico de Betesda, do tanque de Betesda, diz assim, a palavra de Deus, depois disso, havia uma festa, entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, ora, em Jerusalém, há, próximo a porta das ovelhas, um tanque, que em hebreu, é chamado Betesda, o qual tem, Betesda, o qual tem cinco alpendres, veja o versículo 3, preste atenção no versículo 3, neste, jazia grande multidão, de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas, por quanto o anjo descia, em certo tempo, ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse, e estava ali um homem, que havia 38 anos, se achava enfermo, cinco, seis, e Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado, há muito tempo, disse-lhe, queres ficação? Jesus vai lá, ao tanque de Betesda, e o texto diz, tem uma multidão, lá, muitas pessoas, veja, a situação trágica, em que o judaísmo, no tempo de Jesus, se encontrava, inventaram uma mentira, de que havia um certo tanque, em que um anjo, descia de vez em quando lá, agitava as águas, e o que pulava na água, era curado, esse homem, provavelmente um paralítico, estava lá, acreditando nessa mentira religiosa, o texto diz, que fazia 38 anos, 38 anos, acreditando numa mentira religiosa, esperando uma cura, uma libertação, que nunca vem, ele morreria, nessa condição, como muitos morriam ali, em volta daquele tanque, há uma multidão, a Bíblia diz que Jesus, vendo, Jesus passa por meio, daquela multidão, e vai atrás de, um, homem, compassivo, amoroso, um homem, há 38 anos, sofrendo, iludido, pelo engano religioso, preso, numa religião, sem misericórdia, Jesus cura o homem, o homem vai levar o leito dele, as pessoas encontram, um homem, 38 anos, o homem sofrendo, você encontra, esse homem andando, quando encontraram, o homem andando, sabe o que disseram? Por que é que você está carregando o seu leito? Você está quebrando o sábado? A religião sem misericórdia, os homens são sem misericórdia, mas Jesus é misericordioso, coração compassivo, mas a misericórdia de Deus, meus irmãos, é uma misericórdia seletiva, uma multidão foi deixada para trás, um homem foi tomado, uma mulher do fluxo de sangue, uma mulher cirofenícia, todas essas pessoas, receberam o amor especial de Deus, é especial, então quando eu venho pregar para vocês, eu venho com grande responsabilidade, vocês são pessoas a quem Deus está se revelando, de maneira especial, vocês têm sido chamados com a vocação, celestial, o próprio Cristo tem chamado vocês, buscado vocês, ido até o encontro de vocês, há o que temer, como temer um Cristo tão amoroso, que espera para ter misericórdia, que vai ao encontro dos perdidos, que busca salvar os pecadores, um Cristo misericordioso, vejam a Bíblia como um livro do amor, do Deus misericordioso, que hoje vos chama, venham, creiam, tomem de graça da água da vida, toquem na orla da veste, clame por compaixão, porque Ele quer se compadecer, Ele quer salvar, apenas venha, apenas venha, ninguém nunca foi a Cristo, e foi lançado fora, só venha, só se lance aos seus pés, apenas creia, creia no Senhor Jesus, e você será salvo, creia no Jesus amoroso, e que nessa noite Ele possa dizer para nós, homem, mulher, a tua fé te salvou, que possa ser assim, no nome do Filho de Jesus, no nome do Filho de Deus, Jesus, amém, meus irmãos, amém, vamos orar, Senhor Jesus, nós oramos a Ti, Pai, ó Deus, após ouvir nessa noite, ó Deus, a história da sua misericórdia, para com essa mulher, ó Deus, ó Senhor, as suas aparentes palavras duras, ó Deus, se transformam em beijos de amor, ó Senhor, a sua aparente rejeição, ó Deus, ó Senhor, se torna em palavras carinhosas, ó Deus, o seu coração, que parecia, ó Deus, indiferente, duro, severo, ó Senhor, se mostra um coração tenro, humilde, amoroso para com os pecadores, compassivo para com os sofredores, para com aqueles, ó Deus, que estão em situações tão difíceis, ó Deus, presos em suas doenças, em seus pecados, em suas mazelas, em suas falsas religiões, ó Senhor, mas o Senhor tem misericórdia de nós, e é somente na sua misericórdia, Senhor, que nós esperamos, ó Senhor, venha ao nosso encontro, ó Pai, nessa noite, Senhor, ó Deus, tenha um encontro conosco, como tivesse um encontro com essa mulher cananeia, com a mulher do fluxo de sangue, com esse paralítico, ó Deus, salva-nos, socorre-nos, tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão dos nossos filhos, ó Senhor, eles estão como que fora de si, eles não tem olhos para te ver, eles não tem coração para te amar, eles não tem pernas para irem até ti, eles não tem braços para te abraçarem, estão como que fora de si, ó Deus, dá-lhes um coração para te amar, converte-os, ó Deus, compadece-te de nós, ó Deus, tem compaixão de nós, pois os nossos filhos estão longe de ti, ó Deus, salva-os, ó Pai, salva-nos, é o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do teu filho Jesus, Senhor, amém, Deus, amém, Senhor. Amém.